Acordo-se de ter a empresa consultora de Portugal para a escola de negócios no da conquista voltida, onde contribui para o desenvolvimento. Presidente Câmara Comércio e Indústria Timor-Leste, Jorge Manuel de Araújo Serrano, assina acordo com a empresa consultora de Portugal, de Leiro LDA, no Gonçalves LDA, que representa-se António Rodrigues, com o objetivo atuaria a escola de negócios e da IA Timor-Leste. Afém, assina acordo com o vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador do assunto econômico, no Ministro do Turismo e no Ambiente. Deve-se-se em base no acordo e no discurso até tem, assinatura IA-CCTL com a empresa consultora de Portugal, no da conquista voltida para o Timor-Leste, também se produz empresário timor-leste. Excelente e inovativo. É com grande satisfação e orgulho que estamos reunidos hoje para a assinatura deste importante memorandum de entendimento entre a Câmara e o Comércio de Timor-Leste, e António Rodrigues, consultores, limitada, e Teleiro e Gonçalves, limitada, que marca a criação de uma nova escola de negócios. Este momento representa não apenas uma conquista para as instituições, mas, sobretudo, para o nosso querido país do Timor-Leste, que irá beneficiar de um novo povo de excelência em educação, empreendedorismo e inovação. Gostaria de manifestar a minha gratidão a todos os parceiros e particulares no meu país. Este é o início de uma jornada que requer esforço, que tudo continua e estou confiante de que juntos iremos alcançar o resultado extraordinário. Jorge Rodrigues, representante, empresa, consultório, Portugal, Teleiro, LDA, no Gonçalves, LDA, empresário Timor, e a dificuldade e a gestão no acuntabilidade. Também é, se irá a cara que ajuda a Timor-Leste. O dia que começou com a benção, se assim se pode dizer, do nosso primeiro ministro, que deu o ministro, que caiu ao da Senhora do Lisboa. No ano em fevereiro, lhe apresentámos a ideia, e a Liz, é uma ideia boa para Timor, sugiro que a apresentem ao presidente da Câmara do Pessoa e de Justiça, Jorge Serrano, e nós cumprimos as indicações do senhor ministro, de Justiça, e nós cumprimos as indicações do senhor ministro. Não vou falar muito, aqui não há muito para falar, mas vou dizer aqui o que é mais importante. Nós estamos aqui, enquanto pessoas ligadas à área, também, não é só, da área da formação, estamos aqui para colaborar com o Timor-Leste, a ajudar o Timor-Leste a ser mais e melhor no futuro. Claro que também estamos aqui enquanto empresários, mas o objetivo é ajudar-nos enquanto empresários, a ajudar-nos o outro grande empresário, que é o nosso querido Jorge Serrano, a que Timor-Leste vá com o dia. E hoje dizia ao Jorge que, primeiro, está a estratégia dele para vá com o dia, os seus projetos, para Timor. E nós cá estamos para colaborar com ele. Ele não me importou de Portugal nenhum projeto novo. Ele tem os seus projetos, e nós vamos apoiar aquilo que eu entendo que é importante. E a assinatura a acordo parceria, né? Vice-primeiro-ministro, ministro-coordenador, Assunto Econômico, no ministro do Turismo e no Ambiente, Francisco Calvoadilay, ministro de Justiça, Sérgio Ornai, ministro do Ensino Superior, G. Honório da Costa, representante e embaixador a Timor-Leste, para Portugal, no secretário de Estado, Comunicação Social e Espírito Dias, Romano Neves, XMN. Comunicação Social e Espírito Dias, Obrigado.